Música Cabo de vassoura que segura o sapo do Corsa Porque carro é assim né mano Tamo aqui rapaziada Mexendo no Corsa novamente Porque é o seguinte Falhou de novo Falhou a missão ou não? Falhou Você tá muito moedor Moedor? Moedor? É o seguinte rapaziada Eu saio daqui Eu chego na esquina O carro começa a falhar de novo Aí eu vou ver o outro defeito que tá no carro É o carro ele gosta de me trolar Cada dia é um defeito diferente Tem que andar com a vassoura Tem que andar com a vassoura? Não Você não sabe o que eu ando aqui com o carro Quer ver? Eu acho que eu voltei aqui atrás Aqui ó Isso é porque você não anda comigo Ó Tem o meu carro de segurar o capô Tem uma chave de roda atrás do banco Tem O negocinho que fica na lateral do Corsa Rapaz tinha até a bandeira de vereador aqui Faz o teste Ó Fazer o teste mano Pra ver se para de fazer esse negócio Vamos ver o que que é rapaziada Tá voltando o serviço E tá uma fação danada Ó E ó mano Consegui furar o escapamento Vocês podem escutar aí Consegui furar o escapamento Passando em quebra-mola Nunca vi isso Deus me livre O escapamento dele é muito baixo Conta a bomba Já descobriu? Já E mentira É que negócio? É uma vela dando pau Vela? Uhum Vela dando pau? É Ixi Essa vela tá bichada Por que? Eu não sei A vela em si A vela em si né É porque eu mudei de lugar Deu o falho da cilindria errada Ao contrário Tem que tá no mesmo Então né Tô vivendo e aprendendo Aprendendo o que que é uma vela Aprendendo o que que é um bico É aqui mesmo Eu não sabia nem o que que era rapaziada Primeira vez que eu levantei O capô desse carro aqui Foi pra Foi pra mexer no motor Foi aqui Vamos pra você guardar de recordação Guardar de recordação Tá quente Guardar de recordação E é original GM hein Imagina se fosse paralelo Rapaziada Olha o golzão Do Dudu Velho Do Eduardo Que golzão que eu tinha mostrado pra vocês Tanto que o bichão é doido hein Rosa velho Oh Sem condição Montar as rodinhas 18 agora Aí Trem guarda Na suspensão a área hein rapaz Top demais mano Tamo aqui na mecânica velho Eu vou deixar Todo contato aí na descrição Pra quem quiser vir aqui Eu só mexo aqui Tá ligado Nesses tempos eu não tava gravando muito Agora eu vou Gravar todo o meu dia a dia aí E sempre tô aqui na mecânica Porque sempre tem uma coisinha Pra fazer outra no Corse Vou mostrar o sonzeiro dele aqui Porque eu sei que vocês gostam É do som E ver o trem Sabugando Mas aí velho Tá mexendo também Nos carrinhos aqui Golzinho G4 Tem um somzinho também montado Daquele naipe velho Aqui é uma oficina Top Grande pra caramba velho Golzinho também na 18 Mexendo Rapaz Será que gosto de rosa Eu tenho a calotinha rosa Eu tenho as pinças Rosa Tenho as campanas rosa Aí o cara me vem É com gol rosa Aí o que você me fala Você tá doido Daqui um dia também Eu tô plantando meu de rosa E não quero nem saber Rapaz Rapaz do céu Gorseira Mano Ué 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 Rapaz Chama 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 ó Chama Rapaz Como é que faz pra ter uma luz de presença dessa Rapaz Meu negócio é doido hein Olha aí rapaziada A flor dele é original Prata Só que ele é tudo plotadão de rosa Fazer um videozão dele top Ué 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 Voltou? Voltou a vida? Leu Nossa Será que Eu vou dar um pouco nele Ainda vai ver né Se vai Se a velha não vai dar pau de novo Fazer o teste Rapaz Pode ligar aqui? Pode Rapaz do céu E sim hein Eu falo que os caras é bom É porque Porque os caras é bom mesmo né Você tá doido velho É o maior que o golzinho rapaz Top hein mano É os meus noves não velho Eu sei que vocês gostam de ver Tal de som Nunca vi isso Pessoal Fissurado em som é os seis mano E meia nove seiscentos ST duzentos nas portas Sete parzão de trixial Quatro híter É o De lei né Que todo mundo tem Mas agora Olha pra trás Os oito passageiros rapaziada Oito passageiros Oito trezentos e onze aqui atrás E aí E você tá doido mano Carro em filé Esse pessoal Completinho Top velho Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Dá não Aí velho Essa presença aqui É o mais doido Essa daqui me chamou atenção Aí mano Eu curto G3 pra caramba Eu sei que vocês curtem também E olha aí Oito grave Eu acho que não vai dar pra enxergar direito Mas Vou gravar um vídeo mais específico Com ele tocando também Tá ligado Aí velho Top demais Ai meu chifre Você tá doido velho Você não assistiu o vídeo lá não né É cheio de bagunça Eu postei um vídeo lá com a foto também de seu carro Todo mundo comentou Oi? Não Ah que eu vi Aí depois Nossa pera aí Deixa eu filmar essa tranheira doido Olha o jipe Olha o jipe Isso daí tem uma coisinha a mais Tem não? Tem não É só a meia mesmo? Não velho Olha aí o kit Tchau mano Kit problema velho Problema mesmo Isso aqui só me dá dor de cabeça Diabo aqui Deus me livre Vai também rapaziada velho Top demais Bora continuar esse videozão Olha aqui rapaz Olha que cagadinha A vez que eu fui mexer nisso daqui Eu acho que eu nem filmei pra vocês não Passei a cola tudo certinho aqui ó A cola que eu comprei Ela é tipo um silicone Tá vendo? E falava que colava isso aqui Colava farol Colava os caracuatos Aí eu coloquei E não colou nada Caiu comigo no meio da rua Eu tava vindo pra cá Pra você ter uma noção Tava vindo pra cá E Eu fui lá pra trás A peça caída no chão Daí era no meio No meio de todo mundo Aí os outros começaram a buzinar Na minha casa Eu falei minha peça não fica Peguei a peça de volta e Olha aí ó Tá vendo? Eu tinha até arrancado ela Ela até não quebrou não Eu tinha as outras Mas tinha quebrado aqui tudo Essas presilhas E sem essas presilhas aqui É só colando Ainda bem que ela tem as presilhas Mas esse parafuso aqui Fia uma merda Não fica De jeito nenhum Porque olha aqui O coisa de trás dele é de plástico Eu coloquei um parafuso de lá Porque lá tava soltando também A cola Entendeu? Eu coloquei um parafuso aqui Ó mano Coloquei um parafuso aqui Na hora que eu esterce pra lá Eu passe alguma dombadinha Porque a frente dele é maciona né Pá Pá Pega tudo no pneu Ah viu Eu tenho que mexer demais nesse carro Agora eu não tô tendo tempo direito Vê que eu não consigo arrumar rapaziada Passou Não Passou Vai pegar de dentro Assim eu vou passar Aí a ponta dele vai passar da cirurgia Mano Será que isso também vai dar certo? Aí ó O único jeito Que nós não Que o Dudu Arrumou pra Pra ver se Se prende o negócio Mas também isso aqui Prendendo que eu não sei O problema não sabe o que que é Essas travinhas aqui é muito frágil Por isso que eu tô falando Que talvez Mais pra frente Não segure Entendeu? Essas travinhas aí Nas outras molduras que eu tinha Eu tive que trocar as quatro né Fih Não tinha mais isso aqui Era um liso Moeu tudo Quem tem cor Essa baseada Sabe né Isso daqui É um defeito Que Deus me lê Isso daqui é Problema crônica É igual a luz de injeção Nunca vi isso Ele aumenta os furinhos Ó mano Vamos tentar Comer esse trem Velho Do ar de tirar a cola Aqui tudo Aqui Tirou com o estilete aqui Depois agora vamos ver Se der certo Rapaziada Vou passar a manhã aí E vou gravar todo o processo Aqui pra vocês Enforca gatozinho aqui ó Como ele tá usando Tá vendo? É do pequenininho Branquinho Esse daqui é os brabo Ele fez o furinho Na onde que vai O encaixezinho né Porque vai um encaixe E um parafuso Aqui atrás Aqueles parafusos Não seguram nada Vamos ver se vai segurar Com o forca gato Passando nele aqui E prendendo a malada Assim ó De fora a fora Ô invenção de moda Que nós nem inventando hein Xê tá doido Tem uns orbital 18 aí Pra lá pôr no corsa não? Cara da Bahia Ah cara da Bahia Meu amigo Quem não tem corsa E não pôs orbital Orbital não teve corsa Rapaz do céu Vamos ver Se esse negócio der certo Eu vou fazer em todos Fih Você tá maluco Isso daí eu nunca vi não mano Um monte de gente Tem corsa estranho lá no grupo Fala Não eu passei cola de para-brisa Eu passei cola disso e tal Sei lá o que Fui procurar cola de para-brisa Quem disse que acha Que negócio aí? Bom rapaziada Vou explicar melhor pra vocês O que aconteceu Essas semanas pra cá Eu consegui Agora eu tô indo trabalhar Com carro né rapaziada Graças a Deus Eu tô certo Consegui um emprego fixo Então agora eu tô indo Trabalhar no carro Todo dia de manhã E esses dias Semana passada Eu fui trabalhar no carro E acabou falhando 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 o carro Na primeira partida Começou a falhar Eu já tinha arrumado Os bicos desse carro Já tinha trocado o bico E feito a limpeza inteirinha Já que eu fiz Essa limpeza Troquei os bicos Ele parou por um tempo E depois começou a voltar Com problema na vela Rapaziada Infelizmente o carro Tá jogando óleo na vela Então a gente Pode ser Ou anel do carro Ou retentor Então É foda E semana passada Eu vim aqui Pra ver se resolvi esse problema A gente pegou Colocou Colocou um alongador de vela Na primeira Colocou Resolveu o problema No mesmo dia No outro dia Dei a partida fria de manhã Começou tudo de novo Andei dois dias sim Agora tô aqui Vamos ver se vai resolver Tudo certinho Já resolveu agora Momentâneo Vou dar uma volta no carro E vou passar o feedback Pra vocês Se realmente resolveu Tamo aqui na oficina Velho Vou deixar todo o contato Aqui na descrição Pra quem quiser arrumar carro Quiser arrumar tudo aqui Mexe com parte elétrica Parte mecânica principalmente Mexe com tudo rapaziada Os moleque aqui manja É parceirão meu E tá fechado aí com nós sempre Então vou deixar todo o contato Aí na descrição E eles nem sabem Sabem disso Mas bora dar uma morala Pra eles E é nóis rapaziada Só bora Aí rapaz Essa Verona que tá aqui Quem lembra dela Já apareceu bastante No canal também Ela tem até meu adesivo Aqui ainda Só os relíquias Tens aqui hein Eu vou mandar fazer mais Pode ter certeza Muita gente tá pedindo Aí no Instagram E já vai sair em breve Provavelmente Semana que vem Eu já vou mandar fazer Algumas unidades E vou dar até pra vocês aí Tamo junto Mano Essa saberia que era do Já foi do Igor Depois passou pro Vitinho Agora tá com o parceiro nosso aí Véi E olha aí Baixou mais a traseira dela Colocou as rodas orbital Ih Tá top hein Véi Carrinho tá top Demais Baixinho 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 Desorbital Aí véi Oh Top hein mano Andando dessa altura Na suspensão Arrosca Filezinha hein mano Ah sou suspeito A falar né rapaz Eu amo Saber de paixão É paixão nacional Né cara É um carrinho top Pratinha G4 Daquele modelo E esse carrinho aqui É É foda né Já conhece ele aqui E vocês conhecem Do canal também Só mais atualização aí Pra vocês ó mano Se quiser videozão dela também Se inscreve aí Deixa o like Enquanto isso Fazendo as Maremolências Aqui no Corsa Porque se não tiver Uma gambira Não é nóis né Aqui Vamos ver se esse trem Vai virar mano Fez o furinho aqui na Do encaixe Original do parafuso né Fez de fora a fora Vamos ver se vai prender Esse foca gato Aqui nesses furos Que tem no próprio Paralama Rapaz Se esse trem der certo Esse trem vai dar certo Ó O cara Botou confiança Então Vamos acreditar né Esperança É o tipo Morre Bom rapaz Mano Acabei de sair de lá Do Milon Milon Então vou deixar o contato aí Pra vocês ir lá Qualquer parte mecânica E sempre vou estar andando por lá também Então vou sempre gravar uns videozinhos Pesados lá pra vocês Demorou? Mostrar o resultado ali Que realmente resolveu E prendeu Aquele paralaminha lá Aquela moldurinha que a gente tem no Corsa Demorou? Já Tô aqui no Jonas mano Naquele modelo Vamos descer aí Vamos ver o que tem de projetão aí Pra gente Mostrar aqui no canal E sempre andando com novidade nova Novidade nova Rapaziada E mano Tava vindo aqui Há bastante tempo Agora vou voltar tudo certinho Tava organizando algumas coisas Meia vida Agora que deu organizado em tudo Agora vai dar Pra gente postar bem mais vídeos Bem mais frequentes aqui Com mais qualidade Cada dia eu quero melhorar E evoluir com a graça de Deus Aqui trazendo conteúdo top Malato pra vocês Demorou? E tamo junto moleque Aí ó mano Infelizmente Ela é paralela Então ficou esse vãozinho aqui um pouco Então Depois se eu quiser Eu passo uma colinha aqui E consigo ela colar Como é paralela Ela é um pouco mais distante Mas olha aí rapaziada Ó Paralama mexendo O paralama sai Mas ela não sai ó Pra quem tinha dúvida Funciona E mais uma dica aí pra vocês Amorou? Tchau 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 Tchau